e ofereço este vídeo aos apoiadores desse canal Jorge Lula Barreto ainda não é apoiador ou apoiadora pode apoiar mensalmente com qualquer valor a partir de um real basta clicar no link do apoia-se aqui embaixo na descrição é um financiamento coletivo também chamado de crowdfunding para melhorar este canal que é nosso Deus lhe pague com muita saúde e paz li hoje a coluna de Catarina Rocha Monte na Folha ela tem sido um articulista que tenta representar a chamada terceira via toda a sua argumentação é no mesmo sentido de falar pela direita civilizada critica com veemência o governo Bolsonaro critica com mesmo tom a candidatura Lula saúda com entusiasmo a entrada da candidatura de Sérgio Moro no tabuleiro eleitoral considera que Sérgio Moro pode empolgar e vencer as eleições interessante com uma assim chamada direita civilizada consegue esquecer os métodos e as fragilidades todas de Sérgio Moro vão recordar algumas grampear uma ligação telefônica entre Dilma e Lula passa a gravação para a Globo que divulgou a conversa tirou do contexto e impediu a nomeação de Lula como ministro da casa civil com isso tirou de Dilma a última chance de recuperar alguma coordenação política Moro pediu desculpas à teoria que diz que estava tudo bem invadiu a casa de Lula sem base legal para tanto conseguiu condenar Lula hoje temos mais clareza dos métodos que usou tanto que todos os processos foram anulados e Lula recuperou seus direitos políticos quando Lula conseguiu um habeas corpus Moro interferiu na polícia federal e Lula não foi solto conseguiu que Palocci fizesse as delações sempre em datas eleitorais compatíveis para prejudicar Lula e o PT numa articulação visível com a Globo Lula não conseguiu registrar sua candidatura e Bolsonaro ganhou a eleição de 2018 quem tem um mínimo de honestidade intelectual sabe que a tentativa de colocar Lula na casa civil não era para dar foro privilegiado a ele ele não precisava todos os seus processos seriam anulados como de fato foram e sim que Lula entrasse na articulação política para tentar salvar o governo Dilma Lula se nomeado para a casa civil conseguiria evitar o impeachment quem é que sabe mas provavelmente conseguiria sim em qualquer país por exemplo nos Estados Unidos dentro de uma normalidade democrática esse juiz estaria preso mas não foi aplaudidíssimo por sua luta contra a corrupção a maneira com que a Lava Jato conduziu as investigações também são no mínimo estranhas praticamente acabou com a engenharia nacional as empresas ou fecharam ou diminuíram muito de tamanho era necessário? não sei na Europa na mesma época tivemos o caso da Cine que teve dirigentes diretores e acionistas condenados e presos mas a empresa foi preservada a passagem de Sérgio Moro pelo governo Bolsonaro é algo vergonhoso para ambos mas são apenas minhas opiniões o que importa é como o eleitorado se comportará diante da candidatura de Sérgio Moro se ele de fato tiver sua candidatura homologada provavelmente no primeiro turno Sérgio Moro não tirará um único voto de Lua mas tirará votos alguns de Bolsonaro se o segundo turno for entre Lula e Bolsonaro não vejo muita possibilidade para Bolsonaro a menos de uma alteração substancial na conjuntura política Lula estará eleito se por um acaso o segundo turno for entre Lula e Sérgio Moro e Sérgio Moro se consolidar como candidato da Globo e da direita poderemos ainda ter uma disputa um pouco mais difícil Catarina Rocha Montes aposta nisso não vê defeitos em Sérgio Moro e ignora o sucesso da viagem de Lula à Europa onde foi recebido por vários líderes políticos como legítimo representante da nação brasileira a diferença de recepção a Bolsonaro este sendo presidente e Lula como futuro presidente é fantástica talvez a chamada direita civilizada tenha que prestar mais atenção no sucesso da viagem de Lula à Europa e desistir de Sérgio Moro ou apoiar outro candidato considerações sobre a chamada direita civilizada texto de Michel Laback para quem ainda não sabe Michel Chabel Laback é um engenheiro metalogista formado na Escola de Engenharia Mauá escritor cronista blogueiro músico violonista cantor e compositor brasileiro nasceu no dia 3 de fevereiro de 1947 em São Carlos São Paulo gostou também desse texto? então curta compartilhe comente se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações dois vídeos novos curtos todos os dias um pela manhã e outra tarde uma live semanal todas as quintas-feiras às 19h às 20h política literatura música espiritualidade teatro cinema humor amor sexualidade tudo junto e misturado com a própria vida obrigada pela força tchau 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 tchau